Conferência Internacional, Online Global, INP Summit, Halao Iha, Sala Encontro, Autoridade Nacional Petróleo e Minerais, KNPM, e Ministério de Finanças, Aitara Clarandili, Diretor de Pesquisa na Disponibilização, Área ANPM, Matheus da Costa, Atete, Timor-Leste, tem oportunidade de acusar a companhia internacional, INVR, a apresentação primeiro, quando a Timor-Leste tem recurso, a Nessã Mina Nogás, também a Conferência Internacional Online, Timor-Leste Compete, Rona São Romulo, Tolo Nurecimrua. Diretor Matheus da Costa explica o objetivo principal, se Timor-Leste participa em Conferência NEMACA, o Insatra Investor Sira, o Recurso Sira Nebe Iona, Liliu, Promoção Babloco, Sanorecimualo, Nebe Timor-Leste Taona e a Concurso Público. A Mãe, Timor-Leste, é o objetivo de lançar o 10 de julho para o TINANCO, o dia 3 de outubro, para a promoção do Recurso Sira, o 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 Recurso Sira. E a Nessã Tambora, Rona São Romulo, Rona São Romulo, Rona São Romulo, Rona São Romulo, Relâmpio, Rona São Romulo, Rona São Romulo, Rona. Moçambique, Nigéria, Brasil, nós temos esforço a alma casa, nós temos esforço a alma casa. Nós temos que envolver isso. E nós temos que fazer a relação do INVR, e nós temos que fazer uma oportunidade, nós temos que apresentar primeiro. Nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. É um ponto plástico para nós. Nós temos que fazer isso. Para nós, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer uma língua simples, que é uma língua que é uma língua que é uma língua. E nós temos que fazer isso. O que é o display settings? O que é o display settings? Mas que ela cita no número companhia híra que me interessa a tu investe e a Timor-Leste, mas bem Mateus afirma, durante a companhia Lubuquida, que me interessa a tu investe e a Timor-Leste, ele o iaria mina no gás, no companhia balum, ralona documentos para a qualificação, raloconfidencial agreement, acesso dados online, no seloctano. Lolita Cabral, Dilma Suzeite, Dímen. Tchau, tchau.